Metodologia Pesquisa tem por objetivo explorar um contexto real e atribuir causalidade ao tema estágio supervisionado em arquivologia, este fato motivou a escolha do estudo de caso como método. Para Gray, 2012, P201, o estudo de caso requer coleta de informações atualizadas podendo envolver o uso de documentação contemporânea, observação direta e entrevistas sistemáticas. Com o estudo de caso é possível adquirir conhecimento do fenômeno estudado a partir da exploração intensa de um só caso, desventura. 2007. Sua aplicação geralmente é realizada em torno de pequeno número de questões que se referem ao como e ao porquê da investigação. Ventura, 2007. A pesquisa abordou os alunos matriculados do curso de bacharelado em arquivologia de uma instituição federal de ensino superior no estado do Rio de Janeiro, que integralizaram 80% ou mais da carga horária mínima prevista para a conclusão do curso no segundo semestre de 2017. Foram enviados, através do Google Forms, questionários contendo 11, 11 perguntas, sendo 6 abertas e 5 fechadas para 35 indivíduos que apresentaram características necessárias à pesquisa para Gray, 2012, P275. O questionário permite garantir o anonimato do respondente, além de proporcionar baixa probabilidade de viés por parte do pesquisador e permitir que o participante o responda em local e momento conveniente. O questionário foi enviado no período de 11 de outubro de 2017 a 27 de outubro de 2017, quando foi alcançada a amostra desejada, 37% do universo 13 respondentes. Considerações finais Considerações finais A disciplina estágio supervisionado desempenha o elo de contato do graduando com o mercado de trabalho e pode vir a facilitar sua entrada nesse mercado. A ausência desse link pode fazer com que o profissional arquivista perca seu espaço no campo de trabalho. Estar mais alerta e acompanhar as tendências do mercado de trabalho para aprimorar a formação do arquivista. Criando um elo teoria versus prática e fazendo com que o profissional esteja mais preparado para todos os desafios que devem ser enfrentados por ele. Deve ser o maior objetivo da disciplina estágio supervisionado, o estágio não pode ser visto como uma disciplina realizada apenas para cumprir uma exigência curricular. É uma atividade em que o aspirante é apresentado a rotina que será a sua. Esta pesquisa teve como objetivo enfocar a necessidade de verificar os pontos fortes e fracos e as sugestões de melhorias para o estágio supervisionado para que ele atenda melhor as novas necessidades. Do mercado de trabalho, e também atenda aos objetivos das escolas e dos profissionais graduandos em arquivologia do país, como pontos fracos da disciplina que devem ser aprimorados. Podemos destacar valorizar a interdisciplinaridade da área e a rede de relacionamentos que pode começar a ser construída a partir do estágio supervisionado. Favorecer o acesso dos estudantes às novas tecnologias e suportes da informação e a participação em reuniões e discussões técnicas e gerenciais. Proporcionar que no estágio sejam realizados pequenos projetos de gestão de documentos baseados nas rotinas das empresas concedentes. Todos esses aspectos são requisitados pelo mundo do trabalho e podem tornar o arquivista mais atraente para esse mundo. Os alunos que participaram da pesquisa reconhecem a importância do estágio supervisionado, e esse é considerado o ponto forte da disciplina, no entanto, dentre os itens que podem ser aprimorados. Podemos ainda destacar a necessidade de dar mais atenção às tarefas realizadas no estágio, se essas tarefas são realmente relevantes para a formação profissional. A relação entre o estagiário e o supervisor de estágio, que deve ser o seu modelo profissional, o maior envolvimento entre a universidade e as empresas que concedem o estágio. E maior participação do professor orientador da disciplina nas atividades de estágio, para atender todas essas expectativas. A disciplina estágio supervisionado precisa sair dos limites da instituição de ensino superior para captar novas empresas e profissionais que desejem colaborar para a formação dos arquivistas. Também realizar eventos com os alunos para prepará-los para prepará-los para a prática do estágio supervisionado pode ser uma alternativa. Visitas a instituições que executam ou tenham executado projetos de organização de arquivos. Bem como a realização de seminários que tragam os profissionais arquivistas atuantes no mercado de trabalho para conversar com os alunos dentro das universidades pode colocar os graduandos em contato com o campo profissional antes mesmo da prática do estágio. Por fim, para a realização de estudos futuros, recomenda-se ampliar o quantitativo de alunos estudado e a realização de entrevistas para detalhar pontos demonstrados no questionário. É importante incluir a visão dos egressos em arquivologia para verificar os impactos da entrada desses profissionais no mercado de trabalho. Também verificar a demanda para o ingresso no curso de arquivologia nos últimos anos. Obrigado. 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 Obrigado.